O que estás a fazer, pai? Estou a montar um navio numa garrafa Posso ajudar? Hum... Ups! Lamento, Ruca Eu sei que queres ajudar, mas é um trabalho traiçoeiro Podes ver Pode ser que mais alguém precise da tua ajuda Como a mãe ou a Rosita Está bem, pai Ups! O que estás a fazer? Passam! Posso ajudar? Não Adeus! As melhoras, Sra. Howard Sra. Howard Mãe! Mãe, o que aconteceu à Sra. Howard? Torceu o pé enquanto dava um passeio Não é nada grave Só tem de ter cuidado por uns tempos De repente, o Ruca teve uma ideia maravilhosa A Sra. Howard precisa da minha ajuda És muito bonzinho, Ruca Mas... Posso ajudá-la nas tarefas de lá de casa? Pode ser que a Sra. Howard queira uma ajudinha lá em casa Vamos ligar-lhe e perguntar Vamos! Olá, como está? Eu e o Ruca estávamos a pensar se podemos passar por aí para falarmos Ah, ótimo! Então até já! O Ruca ficou animado com a ideia de ajudar a Sra. Howard Já vou! Olá, então! Em que é que posso ser-te útil, Ruca? Sra. Howard, eu quero ajudá-la nas tarefas de casa Parece-lhe bem, Sra. Howard É claro! É muita bondade a tu em queres ajudar-me, Ruca Vá, entra! Vá, ajuda no que puderes Adeus, Ruca Adeus, mãe! Ora bem Bom, deixa cá ver Podes ajudar-me a regar as plantas, acho eu Sim! Sim! Ah, a geneira Como vai isso, Ruca? Eu entornei alguma água Oh, não te aflijas, Ruca Eu pego numa esfregona e limpo já isso Cuidado para não escorregar Oh, céus! Tomem lá, plantinhas Bebam tudo O que mais posso fazer, Sra. Howard? Bem... Se quiseres, podes limpar o pó, Ruca Está bem Está um espanador debaixo do lava-loiça Eu vou buscá-lo Não, eu vou lá Oh, este Ruca Que rapaz tão querido O Ruca estava a gostar de ajudar a Sra. Howard Ah, assim sabe melhor Adeus, pá Ups! Desculpe, Sra. Howard Não faz mal, Ruca Não te preocupes Também já precisava de um abajur novo O Ruca não queria estragar o abajur De repente Já não se sentia lá a grande ajuda Sabes como podias dar-me uma grande ajuda, Ruca? Como? Era ótimo se fosses buscar as minhas cartas à caixa do correio Eu posso fazer isso Isto é canja Oh, não! Estão cheias de lama Estás bem, Ruca? Estou bem Mas deixei cair as cartas, Sra. Howard O Ruca estava desolado Naquele instante Achava que não era capaz de fazer nada bem Deixa lá, Ruca É só lama De certeza que está tudo bem Anda, vem para dentro para te limpares Pronto Pronto Melhor? Melhor? Melhor Só que gostava de ter ajudado mais Ruca, eu estou admirada Tu deste-me imenso ajuda Como? Entronei a água Deitei o candeeiro ao chão E pus as cartas cheias de lama Toda a gente tem acidentes, Ruca Até eu A verdade é que tu ajudaste e muito Agora era a vez do Ruca ficar admirado Como? Só de saber que posso contar contigo para me fazeres companhia Era toda a ajuda que eu precisava A sério? A sério Também gosto de ser seu amigo, Sra. Howard Então por que não ficas por aqui hoje à tarde Para jogar as cartas comigo? Boa! Eu gosto de jogar as cartas Ótimo! Desta foi por pouco Oh! Viste? Nesse dia, o Ruca aprendeu que dar o seu tempo É muitas vezes a melhor forma de ajudar uma amiga que precisa A Corrida da Alegria do Ruca Vá lá, pai! Tu consegues! 99 100 Uau! 100 abdominais? Vão ficar em forma para a corrida deste fim de semana Ah, pois vamos! O Ruca mal podia esperar Ele e o pai iam correr juntos na grande corrida de solidariedade Vamos levar muita alegria à corrida Não vamos, miúdo? Sim! E aposto que o vencedor ganha uma fita Vamos fazer mais uma corrida Boa! Olha! É o Luís e a mãe! Olá, Luís! Olá, Ruca! Estou a ver que hoje tivemos a mesma ideia Dar uma corrida Pois, estamos inscritos na corrida do fim de semana Nós também! Achas que o vencedor ganha uma fita? Não sei Mas se ganhar, vamos receber uma, de certeza Somos tão rápidos! Eu e o pai também somos Não somos? Acho que vamos ganhar Não é esse tipo de corrida, Ruca Além disso, quando se corre pela solidariedade, todos ganham Quem é a solidariedade? Não é uma pessoa É uma coisa A solidariedade é quando se junta dinheiro para ajudar os outros O atleta paga para entrar na corrida da alegria E esse dinheiro vai para o hospital Ah! Então, ainda quero ganhar a fita Vá lá, pai! Queres fazer mais abdominais? Mais? Ah-ah! Lamento, Ruca Acho que já treinámos que chego por hoje Vou para o chuveiro Pai! Meu pé! Ah, não acredito Estás bem? Ah! Estou Vou tentar pousar o pé Au! Ah! Acho que torci o pé O Ruca não estava só preocupado com o pé do pai Também estava preocupado com outra coisa E a corrida da alegria? Tó, Tói? Pois é, Rosita O pai tem doidói Não se afelijam Liguei à médica do centro de saúde Ela vai já atender-nos Vamos para lá assim que o avô chegue para ficar convosco Pai, espero que o teu pé fique bom depressa Oh! Obrigado, filho Eu... Ainda neste fim de semana Para podermos ir à corrida da alegria Fofinho, acho que o pai agora não está a pensar na corrida da alegria Ah, pois Desculpa, pai O Ruca estava ansioso à espera que o pai e a mãe regressassem do hospital E agora uma volta! Oh, manel, pim, pim Oh, manel, pim, tá Ora, chega, chega, chega Ora, cá, cá, cá no chão Já chegamos Olá, filhos O pai fez uma entorce no pé Tó, tó, então e a corrida da alegria? Eu sei que ficaste triste, Ruca Mas eu mal posso andar Quanto mais correr Tens de ir com calma durante umas semanas, filho Pai, se calhar podias entrar na corrida da alegria com o Ruca Até era divertido Desde que não seja hoje Estou exausto Pai, pai O avô não corre depressa Eu nunca sequer o vi correr Assim não ganhamos Não é uma questão de ganhar, Ruca Além disso, o avô ainda te vai surpreender O Ruca estava animado Era o dia da grande corrida Os atletas estavam todos a preparar-se Todos, menos o avô Tirei-te o nariz Olá, Ruca Estás pronto para ganhar a fita? Ah, sim Boa sorte, Luís Bem, divirtam-se Vemo-nos na linha da meta Então, pronto para correr? Sim, acho que sim Vou tirar-te o nariz quando voltar Olha que bom Ruca Ruca, espera aí Isto vai ser muito divertido Pois, muito Vamos Avô, mais depressa, está bem Estão a bater palmas a quem? A nós Mas porquê? Nós não vamos ganhar? Ganhar? Não se trata de ganhar É uma corrida de solidariedade Solidariedade? Já sei, ajudar os outros Exato Sabias que estamos a garear dinheiro para o mesmo hospital onde o teu pai foi quando torceu o pé A sério? Então, entrar na corrida da alegria ajuda as pessoas, como o pai? Exato O que me dizes de sentirmos a alegria da corrida da alegria? Está bem Olá Ruca, olha Olá, Ruca Toma Muito bem, Ruca Olha, tem a fita Fiz, Luís Também nos divertimos As pessoas aplaudiram e tiraram-nos fotografias Até nos deram gelado O quê? Até te deram gelado? Que sorte Uma fita? Sim, há fitas para todos Porque quando se corre por solidariedade, todos ganham Não é, avô? É, Ruca Vamos Nesse dia, o Ruca sentiu-se orgulhoso Correr por solidariedade representava fazer algo maravilhoso pelos outros A menina nova Esta vai ser a melhor visita de estudo de sempre Hoje o Ruca ia a um dos seus sítios preferidos O Museu dos Dinossauros O Luís vai ser o meu par Nós já temos tudo planeado Primeiro vou eu sentado à janela e o Luís vem no regresso Depois vamos ver quem consegue dizer mais nomes de dinossauros E depois vamos ver quem consegue imitar melhor um dinossauro Vai ser a melhor visita de estudo de sempre Vou pôr mais um pacote de passas no teu almoço Mas não é para dar as passas aos dinossauros Os dinossauros não gostam de passas, mãe Eles comem plantas e outros dinossauros Diverte-te Não te esqueças, eu fico à janela no caminho para o museu, Luís E eu fico no regresso E fica a saber que eu vou ganhar o concurso de rugidos de dinossauro Ando a treinar há dois dias inteirinhos Pois, mas eu andei a treinar a semana toda Esta vai ser a melhor visita de estudo de sempre Atenção meninos Queria que dissessem todos olá à Lara Hoje é o primeiro dia dela cá na escola Olá, Lara Olá, Lara Como a Lara ainda não conhece ninguém Quer que alguém seja o par dela na visita de estudo de hoje Ruca, podes ser tu o par da Lara Isso quer dizer que não vamos ser pares, Ruca Bem, não se esqueçam das regras Cada par vai de mãos dadas e nunca pode separar-se Fiquem sempre no vosso lugar da fila, para não se perderem Viva! Mas eu é que ia ficar no lugar da janela O Ruca preferia estar com seu amigo Luís em vez da Lara Ele percebeu que a Lara também preferia estar com um amigo Só que ela não tinha amigos na escola, porque ela era nova ali O Ruca lembrou-se como se sentiu no primeiro dia da escola Quando ele era um menino novo No meu primeiro dia de escola, eu queria ir para casa por não conhecer ninguém Mas depois o Luís disse que ia ser meu amigo E depois correu tudo bem O meu primeiro dia de escola foi muito divertido Eu vou ser teu amigo, Lara Assim que o Ruca viu os dinossauros Queria que ele e o Luís estivessem juntos Para poderem fazer o jogo dos nomes dos dinossauros Eu e o Luís sabemos os nomes dos dinossauros Oh! Este é um brontossauro Uau! E este é um T-Rex E aquele ali com espinhos nas costas É um estegossauro O Ruca ficou impressionado por a Lara saber os nomes dos dinossauros Ficou a pensar se ela saberia imitar os dinossauros Como ele e o Luís faziam Eu acho que o T-Rex devia fazer assim Uau! Talvez Mas eu acho que era mais assim Uau! Ainda fizeste melhor do que eu E tu fizeste ainda melhor do que eu Skr-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí-lí Agora é só a solução dáctil. Vamos, meninos. Eu vim no sítio da janela. Agora é a tua vez, Ruka. Obrigado. De nada, dinossono. Enquanto o Ruka esperava que a mãe viesse buscá-lo, partilhou algumas das coisas que aprenderam no museu. Vá lá, adivinha quem eu sou? Um dinossono. Que piada de dinossauros engraçada, Ruka. A Lara é que inventou. Então, Lara, o que achaste do teu primeiro dia de escola? Foi muito, muito divertido. Não foi a melhor visita de estudo de sempre, mas mesmo assim foi muito boa, porque voltei com uma amiga nova. Sim, a Lara é engraçada. Na verdade, tinha sido um bom passeio. O Ruka fez com que a Lara se sentisse bem recebida no seu primeiro dia da escola. O Ruka fez com que a Lara se sentisse bem recebida no seu livro. Tchau, tchau.